Este é um vídeo oferecimento CS Importes, as melhores camisas você encontra aqui, não marque bobeira e garanta a sua já. E aí time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é de gão, forte abraço aí pra vocês aí. Já vou te falando o seguinte, Renato Gaúcho tentou sim dar um balão em cima do Vasco da gama aí. Acompanhe o vídeo até o final e você vai entender toda essa saga. Bom galera, segundo o Jorge Nicola, teve a conversa assim entre o Renato Portaluppi juntamente com o Pedro Raul, algum tempo atrás, algum tempinho até atrás, diga-se de passagem aí. Mas porém, é Renato Gaúcho e o Pedro Raul, não tem um grêmio envolvido. E nessa conversa aí, teve o aval do Pedro Raul, o Pedro Raul se mostrou empolgado em poder jogar com o Renato Gaúcho. Falou que se ele renovasse com o Grêmio, ele iria jogar tranquilamente com o Renato Gaúcho no Grêmio. Só que Grêmio não tem nada, Grêmio nem fala, só nem cogita o nome de Pedro Raul. E em contrapartida aí, o Pedrosa, ele veio com a informação hoje mais cedo, que a 777 liberou, deu aval pra que o Vasco finalizasse a contratação do Pedro Raul. Que tudo indica que vai vestir a camisa 9 do Vascão. Queria saber de vocês aí, claro, o que vocês acham dessa contratação do Pedro Raul, um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2022 na Série A. Esse nome, Pedro Raul, você acha o quê? Que ele vai ter que se adaptar ao esquema tático sugerido, ou vão ter que formar um esquema tático pra ele? Já que é uma posição, um estilo de jogo incomum, né? Posso falar assim, que tá sendo incomum hoje em dia no futebol. Quero saber do seu comentário aí, quero saber a sua opinião, comentem bastante aí. Claro, antes de botar o vídeo aqui do Jorge Nicola informando essa situação, eu vou pedir pra vocês aí deixar seu like, compartilhar este vídeo aí. E claro, se você não é inscrito, se inscreva aí pra dar aquela moral pra gente aí. E lembrando que amanhã às 12 horas tem Almoça Vasco, compareça, dá aquela moral pra gente. Beleza? Confere o vídeo aí. O Pedro Raul fechou com quem? Jefferson, não está assinado, mas o Pedro Raul tem tudo encaminhado pra se tornar jogador do Vasco, tá? Informação que me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima ao Pedro Raul. Quero até trazer detalhes. Hoje pela manhã contei que as coisas haviam avançado, que o Pedro Raul já tem um acordo verbal com o Vasco. Salários, cerca de 500 mil por mês. Tempo de contrato até 2025. No Sul, o Eduardo Gabardo, que é um repórter bastante conhecido e bem próximo do Renato Gaúcho, chegou a contar nessa segunda-feira que o Renato Gaúcho estava tentando atravessar o negócio. O Renato já teria conversado com o Pedro Raul por telefone e o Pedro teria prometido ao Renato, se ele renovasse o contrato por lá, assentaria jogar no Tricolor Gaúcho. O detalhe importante, antes de gravar esse vídeo, antes de fazer o vídeo da tarde e de participar dessa live, conversei com uma pessoa próxima ao Pedro Raul e a pessoa se referiu a uma chance de acordo com o Grêmio da seguinte maneira, eu vou ler a frase, tá? Abre aspas, não tem nada do Grêmio, ninguém até hoje se moveu lá para falar do Pedro Raul, tá? Então, apesar dessa conversa, eu nem duvido do Gabardo, muito bom repórter, ele tem ótima relação com o Renato. Talvez tenha existido o papo entre o Renato e o Pedro Raul, mas nada que o Grêmio tenha avançado. Abre aspas, abreinsa. Abreinsa,